DJ FDC da caixa pro mundo porra DJ Douglas, ai, é ele de novo Oi, vai no avião, tá perdendo a linha Perda a atenção que você se ganha Então grita nessa porra Quem tem a briga piranha Olha o GW que tá de semana Vai no avião, eu digo como é Quando eu falar, tudo piranha Você responde Quando eu falar, tudo piranha Você responde Tudo piranha Claro que é, sua amiga é piranha Claro que é, todo inimigo é piranha Tudo piranha Claro que é, todo inimigo é piranha Claro que é, todo inimigo é piranha Claro que é, todo inimigo é piranha Claro que é, tudo piranha Claro que é, sua amiga é piranha Claro que é, todo inimigo é piranha Claro que é, todo inimigo é piranha Você conta uma, duas, três, se quiser vai até cem Quem anda com piranha, é piranha também Enlouqueceu, fodeu, já era a filha da mamãe É piranha na favela, enlouqueceu, fodeu, já era a filha da mamãe É piranha na favela, enlouqueceu, fodeu, já era a filha da mamãe É piranha na favela, é piranha na favela DGFDC, da caixa pro mundo porra E DJ Douglas, é ele de novo Oi, vai novinha do Pedro da linha, perda atenção que você se apanha Então grita nessa porra, quem tem amiga é piranha Olha o GDOM que tá te chamando, vai novinha eu digo como é Quando eu falar, tudo piranha, você responde Quando eu falar, tudo piranha, você responde Tudo piranha, claro que é, sua amiga é piranha Claro que é, todo inimigo é piranha Tudo piranha, claro que é, sua amiga é piranha Fala que é, todo inimigo é piranha Claro que é, todo piranha Claro que é, você conta uma, duas, três, se quiser vai até cem Enlouqueceu, fodeu, já era a filha da mamãe É piranha na favela Enlouqueceu, fodeu, já era a filha da mamãe É piranha na favela Marcha nos fluxos, sobe o chari Fodeu, já era a filha da mamãe